Vocês estão vendo aqui no meu olho? Vocês estão vendo aqui no meu olho o que tá escrito? Play Gima traz Sally Face Esse comentário tá em todo lugar Todos os dias alguém me fala pra eu trazer Sally Face Como vocês podem ver, é todos os dias E a Norigashi já mandou um recado Gima, joga Sally Face, é muito bom Só que é melhor você jogar, senão... E do nada, um bicho aqui esquisito E é isso que a gente vai fazer hoje, jogar Sally Face Finalmente Só que claro que não dá pra eu trazer tudo em um vídeo só, né? Então, assim, se vocês querem a continuação dessa série Vão ter que comentar muito, uns mil comentários aí Porque o tanto que vocês falaram de Sally Face Tem que ter mil comentários nesse vídeo aqui também Eu espero que esse jogo não me traumatize E que eu não precise ir pra terapia depois Mas vamos ver, porque eu não sei do que se trata realmente Então, vamos nessa Olha só isso, já começa o vídeo assim, ó Com uma pessoa olhando pra parede, do nada Eu acho que é um jogo estranho, né? Dá pra se enquadrar num joguinho esquisitinho Foi como da última vez Mas desta vez, começou num hospital O quê? Por que que tem o coração batendo, gente? Tá Por que que começou desse jeito, pelo amor de Deus? A pessoa tá igual uma mu... Eu acho que eu vou ter que atender o telefone, né? Provavelmente Deixa eu atender Olá! Está tudo bem, Sal? Tudo vai ficar bem agora Venha ver Ahn... Do que você tá falando? Quem é onde estou? Gente, quem que é? Assim, me ligou? Tá falando comigo, mas não fala quem é? Pelo amor de Deus, né? Sal, venha me encontrar Mas é difícil você me falar quem é, né? Meu filho Que estranho, parecia o meu pai Meu Deus do céu Não dá uma figura paterna aqui, gente Tô vendo que esse jogo aqui não vai prestar O que é isso? Parece que tem algo ali, mas está muito escuro pra ver Aqui, interruptor Nossa, tem um interruptor gigante Gente do céu, o que que é isso aqui? Será que eu fiz transplante capilar pra não ser mais calva? Eu tô com medo Uma chave Ah, então vamos lá, né? Vamos sair desse lugar que eu não sei nem onde eu tô Acho que é um hospital, provavelmente Tem uma maca O lugar é esse, onde é que eu tô, gente? Por que que tem a parede? Oxi, eu não saí dessa porta aqui, agora tem uma parede? Tá, tem aqui uma ala C, B e A Aí, eu posso abrir e D? Por que que tem D? Vou entrar na D, né? Porque tá na frente de A Eu voltei pra onde eu tava, impressão minha Eu vou entrar na A, então, oxi Oxi, voltei de novo, gente Pelo amor de Deus Meu Deus, eu vou entrar na C É, a C deu certo Do nada Então é C Aí, agora eu vou pro A Certeza, vem comigo C, A Já tá o K A gente vai juntando assim Nossa, tá cada vez ficando pior Isso aqui, olha isso aqui Enfim, eu vou no N Nossa, fui no N e deu tudo errado Meus amores, voltei tudo Oh, meu Deus do céu Acho que é o O, né? Que tá faltando É o O Cão Formou a Cão A palavra Cão Isso quer dizer, sabe o quê? Que eu saí Ah, vou passar aqui Acho que eles estão no enterro Provavelmente do Under Action Que morreu Ah, eu odeio fazer essa piada Do Under Action morto, né? É tão triste, mas enfim Gente do céu, um cachorro Ah, olha Por isso que foi uma palavra Cão Quem é um bom garoto? Eu a enterrei viva, garoto Você que me diga Quê? Gente, calma aí Gente, que jogo é esse? Que jogo esquisitinho Já começou meio... Meu Deus Eu preciso ligar pra minha terapia Vai ver com seus próprios olhos Vê o quê, gente? Pelo amor de Deus Eu tô viva, né? Eu tô viva aqui, né? Olha eu aqui, ó Vivinha Pelo amor de Deus Diane Fisher Adorada mãe e esposa Vou descer Eita, yazinha boa, viu? Tô adorando o jogo já Está trancado Ah, tem um código também Que eu posso colocar Ô, gente Eu sou muito ruim em código Eu vou colocar dois Três e seis E É, não foi, meus amores Como eu fecho isso agora? Vixe, o código não tá fechando Eu não sei Eu não sei Como eu fecho Ai Eu acho que eu quebrei o negócio ali E agora eu consegui abrir Era por isso que eu não tava conseguindo fechar, né? Eu tive uma crise de ansiedade ali Mas tudo bem Ai, meu Deus Um cara aqui igual eu Ele tem cabelo azul igual eu Pai? Você não é meu filho Gente Eu tô mal, tá? Essas coisas me afetam Meu filho não é um assassino Eu assassinei alguém? Ai, meu Deus Gente, eu acabei de chegar E eu já assassinei alguém A culpa disto é tua Gente, mas eu não fiz nada Eu acabei de... Eu tava no hospital E acordei Eu nem sabia Abriu alguma coisa ali E parou a música Por quê? Gente, eu vou embora Nossa, vai dar susto Vai dar muito susto isso aqui Tem alguém ali naquela cama? Mãe? Meu Deus É minha mãe Mãe? Você está... Ô, meu Deus Tadinho Olha isso aqui, véi Meu Deus Que que é isso? Ainda bem que eu tirei o fone, né? E foi aí que eu acordei Ah, foi só um pesadelo, meus amores Tá de boa, viu? Tô mal já Ah, então esse daqui é o psicólogo Hum, sim É um sonho interessante Acho que devíamos falar desse sonho mais tarde Mas por enquanto pode me dizer mais sobre o cadáver? Qual deles? Literalmente ele falou isso O segundo Aquele do apartamento Eu e meu pai tínhamos acabado de nos mudar Tive uma sensação estranha daquele lugar logo de cara Ah, episódio 1 Vizinhos Estranhos Nossa, começou agora o episódio E eu já tô mal Meu Deus, eu sou ele Este vai ser o nosso novo começo Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em Nova Jersey Por que não vai explorar o prédio fazendo os amigos Enquanto eu termino de arrumar aqui? Ê, vamos fazer amigos Ê, eu já tô vendo que eu não vou conseguir nenhum amigo, né? Sacolas Só algumas coisas que meu pai trouxe da loja Nada importante Vamos explorar, né? Porque eu sou uma garota exploradora Ah, o banheiro a gente tem uma coisa Aqui remédios pra dormir Meu Deus do céu Meu pai ainda tem problemas para dormir Depois que... Ah, eu acho que a mãe dele provavelmente morreu do garoto, né? Nossa, que jogo Joguinho bem leve Graças a Deus Vocês levaram muito a sério, né? Joguinho de traumatizar, né? Já tô até vendo Quarto do sal Ai, um gatinho Gizmo Parece que já se sente em casa Gizmo Deve ser bom Agora quarto do papai Nossa, quarto do pai Deve ser a pura depressão E aí, carinha? Decidiu descansar um pouco? Ai, gente É um pai legal E eu xingando, cara Não é uma ideia Já estamos desempacotando Há um bom tempo Talvez eu também faça uma pausa O que acha deste lugar? Tenho saudades de Nova Ardeste Tenho saudades da mãe Nossa, eu falar Tipo, tenho saudades da mãe É meio zoado Mas eu quero saber o que aconteceu Então vou tentar puxar esse assunto Tenho saudades da mãe Sim Eu também, parceiro Eu também Putz, cara Eu queria saber um pouco mais sobre Vou perguntar o que ele acha do lugar, vai Pode não ser tão boa Como a nossa antiga casa Mas vamos fazer dar certo Enquanto tivermos um ao outro Acho que conseguiremos ter um bom lar aqui Ele foi fofo, cara Ah, eu posso sair, né? Eu acho que eu vou sair Porque eu já vi tudo que tem aqui dentro E... Ah, aqui é a casa do sal Eu consigo bater na porta do 401 E consigo descer o elevador Ah, eu posso falar com esse policial Oxi Por que que tem uma porta ali falando Não passe por essa linha? Um cara esquisito olhando com um cara sério Ah, eu vou falar com ele, né? Eu sou fofoqueiro Quero saber o que aconteceu aí dentro Eu posso falar Por que tá parado aí? Quem é você? O que aconteceu naquele quarto? Eu vou direto ao ponto O que aconteceu naquele quarto? Já me fala Coisas de polícia, garoto Por que não volta para os seus pais? Caraca, velho Me deu mó corte desnecessário Quem dera Eu fiquei mal agora Nossa, não esperava O que disse, espertalhão? Nada, nada Foi o que eu pensei Moleque esquisito, idiota Resmungos, resmungos Meu Deus Eu só queria uma fofoca E recebi o quê? Humilhação Então vamos descer o elevador Pra ver o que tem lá embaixo, né? Ai, gente, adorando aqui Joguei o tranquilo por enquanto Só vi que eu já perdi uma mãe O pai é um depressivo traumatizado E aconteceu um crime do lado do meu apartamento E o que que eu faço? Ah, eu posso escolher um andar, né? Eu vou pro primeiro Porque... O outro não tem muito o que fazer Tô aqui no primeiro andar Tem aqui a Edson Vamos bater na porta da Edson Não sei nem quem é Do nada eu sujo um olho aí Oh, Deus Que ab... Uh, perdão Vamos recomeçar Nossa senhora Mas é porque eu também Que essa máscara assim Não passa uma boa impressão, sabe? Olá, jovem senhor Novo residente dos apartamentos Edson Quarto 402 Nossa senhora A menina tem uma apresentação Como posso ajudá-lo? É... Como você sabe quem eu sou? Eu sei de tudo o que acontece aqui dentro, senhor É bom lembrar disso Então já me conta a fofoca que aconteceu naquele apartamento que eu quero saber Eu posso entrar? Ah, céus Não Eu levo a minha privacidade muito a sério Sei que compreende Claro, claro Compreendo Então tchau, tá? Adeus, amigo Já fiz uma amiga Aquelas, né? Emocionadíssimas Mas sim, eu sou desse jeito Do nada um calvo feio aqui Que eu posso falar com ele Tá acontecendo Olá, jovem garoto Você se mudou para cá hoje, correto? Sim, senhor Eu já falei com seu pai Parece que vocês estavam fora do estado Quando tudo aconteceu ontem à noite Aconteceu ontem à noite? Não, alguém pode me falar Pelo amor de Deus Meu espírito fofoqueira tá me corroendo Um álipo sólido Isso é bom Tente não interferir por enquanto, tá bem? Estamos investigando um crime sério Ô meu Deus, o que aconteceu? A gente foi um assassinato? Não posso falar sobre isso Ele não vai me contar mesmo, né? Tudo bem Adeus, moço Muito obrigada, viu? Por nada E o outro lado nós temos muitas portas Tem a 101 Meu Deus, o que é isso? É um zumbi? Que véia feia é essa? Pelo amor de Deus Deus abençoa Senhora Gibson Sim, o que você quer? É meio cedo para fantasias de Halloween, não? Três pontinhos Na verdade são cinco, mas tudo bem Err, moleques estúpidos que não prestam para nada Resmungos, resmungos Nossa, gente Só queria pedir uma informação Eu só queria fazer uma amizade Não tem ninguém aqui E não tem ninguém nessa casa também Ah, eu não posso fazer muita coisa aqui nesse andar Eu consigo, assim, ir para outro andar que não seja o meu? Deixa eu dar uma olhada Tipo, segundo andar, assim Eu consigo ir? Ah, eu consigo ir para andar que não seja o meu Só que provavelmente ninguém vai me atender, né? Ah, não Sim, quem está aí? Olá, sou novo aqui Só queria me apresentar aos vizinhos Ok, entre Meu Deus Eu entrei no apartamento de estranho O que é isso? Pelo amor de Deus Por que ele tem xixi na camiseta dele, primeiramente? Esse homem, sim, passa um cheiro ruim do computador, sabe? Oi, o meu nome é Sal Acabei de me mudar para o prédio com meu pai O que diabos há com a sua cara, criança? Oh, eu sei Jovens adolescentes Uma nova geração de liberdade de expressão Eu já fui jovem Sei como funciona Contanto que não esteja envolvido com gangues ou coisa parecida Não faz parte de uma gangue, faz? Não, não, nada disso Maravilhoso Eu sou o Charley Não mexa nas minhas coisas e não teremos problemas Sou colecionador, sabe? De várias coisas Amigo, eu com certeza não vou mexer nas suas coisas Primeiro que ele tem um bonezinho sofrendo depressão Essas coisas são minha família Então se mexer com a minha coleção Está mexendo com a minha família Entendido? Mas que cara esquisito do cara Sim, senhor, sem problema Eu não vou causar problema não, viu? Bom saber Tudo bem Então vamos mexer nesse negócio esquisito? Eu vou olhar, né? Eu posso olhar Contemple a magnitude da minha coleção completa de glitter ponies Tem a coleção completa É uma rara conquista Pode admirar o quanto quiser e nem pense em tocar O que é glitter ponies, meu filho? Meu Deus O que é isso? Por que tem uso nessa cara esquisita? Que jogo estranho Meu Deus, criança Você nunca assistiu My Glitter Ponies? Arco-íris espetacular? É só a melhor série de televisão já produzida Ah, ele é fã de My Little Pony Nem vou falar nada Tá, vamos ver no 203 Então acho que eu vou ter que ir de apartamento em apartamento Fazer amizade E a única amizade que eu consegui É uma menina esquisita que não sai do apartamento E um cara sujo, esquisito, fã de My Little Pony Ê, terceiro andar Animação Ê Tem uma mulher limpando aqui Deixa eu falar com ela Oi Ó, Céus Desculpe, levei um susto Você deve ser um dos caras do 402, né? Pô, todo mundo me conhece aqui, gente? Eu já sou conhecidinha? Ai, que eu já sou muito conhecida, ó Popular do condomínio Com toda a animação de hoje Nem tive a oportunidade de te cumprimentar Que animação, véi? Uma pessoa morreu lá em cima E você tá animada com o quê? Sua psicopata É, somos só eu e o meu pai Meu nome é Sal Bom te conhecer, Sal Sou a Lisa Tomo conta deste lugar, sabe? Mantendo as coisas de pé Então, se precisar de ajuda com alguma coisa Só chamar, ok? Claro, claro Obrigada, viu? Não é de quê? Quinto andar e último Este andar está a ser renovado para sua segurança Dirige-se saída mais próximo Por que que mudou a trilha sonora? Ai, gente, eu tô com medo Gente, o que é isso? Ai, eu tô com muito medo Ai, meu Deus Ai, 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 ai Pera, pera Ai, esse não tem número Vou nesse Trancado Estranho, viu? O que não tem número trancado Todos estão trancados Não é que não tem ninguém em casa É porque tá trancado mesmo Então, esse daqui deve estar aberto Por que que eu falei? Gente do céu O que que é isso? Gente, tem um mendigo aqui Desculpa Achei que ninguém morava aqui em cima Olá, senhor Tá bem? Eu acho que não, né? Porque o olho dele tá preso Você não devia ter vindo aqui Meu Deus Desculpa Eu só tava tentando conhecer os vizinhos e É um local sombrio Este edifício Coisas horríveis acontecem Você tem certeza que você tá bem? É Meu Deus Alguém tá batendo na porta, gente Quem que tá batendo? Gente, o garoto sumiu O garoto sumiu Cadê ele? Vou voltar pra minha casa Deus me livre, pelo amor de Deus Quarto andar Cadê? Deixa eu vir aqui Vamos, quarto andar Música normal de novo, por favor Tá lá Música normal Voltar pra casa Eu acho que eu posso falar com o meu pai, será? Falar Pai, vi uma pessoa estranha ali Eu acho que sim, né? Ô papai Voltei, viu? Oxi Eu não posso falar com ele Ah, então vou ter que fazer alguma coisa Só não sei o que, né? Amo esses jogos Que eu não sei o que eu faço Ah, gente Eu voltei aqui pra conversar com as pessoas Pra ver, né? Porque eu acho que alguma delas eu tinha que falar E eu achei a Lisa A Lisa liberou aqui algumas coisas Então vamos conversar aqui Há quanto tempo você trabalha aqui, Lisa? Na verdade Eu não só trabalho aqui Como moro aqui Por isso tenho disponível Todos os dias da semana Para qualquer pedido de manutenção urgente Apesar do que os outros dizem Esse edifício é maravilhoso Fico feliz por morar aqui E olha que já faz 10 anos Como assim? O que os outros dizem? O que os outros dizem assim? Ah, certamente todo tipo de coisa Esse edifício já tá bem mais que 100 anos, sabe? As pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra Mas você nunca vai me ouvir reclamando Sou uma mulher de ação Se eu vejo um problema Eu resolvo Sim, a maioria das pessoas parece reclamar muito De coisas pequenas Não dá pra se preocupar demais com os detalhes, Sal Isso não é vida, sabe? Tem razão Vai por mim Foca nas coisas boas No que te faz feliz nessa vida E põe toda a sua energia nisso É por isso que eu tô aqui, né, meus amores? Bom, vou falar que parece ser um bom lugar Pode crer Vou mudar de assunto, então? Eu vou falar Se ela sabe o que aconteceu no 403 Que eu quero saber dessa fofoca, né? É uma pena que você e seu pai Tenham tido essa primeira impressão Juro que normalmente as coisas Não são assim tão terríveis Coitada da senhora Sanderson Quem que é a senhora Sanderson? Do nada ela solta assim e dane-se Ó, não liga pra isso É melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis Hum, e tem algo legal pra fazer aqui? Quer saber? Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade Acho que vocês dois decidiriam muito bem Ele está lá embaixo, no nosso apartamento Você deveria ir pra se apresentar Opa, já vou fazer amigo, gente É isso, família, ó Eu já sou população Claro, vou lá falar oi pra ele Ótimo O nome dele é Larry E ele está no porão Diz que eu te mandei lá Meu Deus do céu, ele tá fazendo o que no porão, véi? A mulher prendeu o filho dela no porão, já pensou? Você vai precisar de um cartão de acesso pra chegar lá Aqui, pega esse Tem alguns de sobra Obrigada, viu? Muito obrigada que esse cartãozinho é meu E eu vou perguntar se o edifício é assombrado, né? Porque ia aparecer um capítulo lá em cima Falando que o edifício era horrível Pra eu sair de lá e fugir Mas eu tô fazendo o que? Aqui, né? E morando nesse lugar É assim que todo mundo da família morre Sal, querido Já cuido dos apartamentos Adson há muito tempo E nunca vi fantasmas ou duendes Isso é só imaginação fértil das pessoas Doces e filmes de terror demais Ah, então tá bom, viu? Obrigada, viu? Até já Vou descer lá Obrigada pelo cartão Então vamos descer aqui, gente? Pra gente conversar com o filho dela E talvez fazer uma amizade, né? No caso Eu acho que eu recebi o cartão de acesso E agora eu consegui Se eu apertar aqui Ah, olha Se eu aperto o Q Aparece o objetivo e as coisas Eu não sabia Então é aqui que o Larry deve estar Olha, tem uma máquina de lanche Consigo pegar Um montão de doces e besteiras Mas não estou com fome Menino bobo Eu já pegaria tudo que tem nessa ma... Tá, vamos vir aqui então Nessa portão B Nossa, eu já cheguei entrando Tipo, nem bati na porta Dane-se O garoto vai o quê? Encontrar esse cara Na sala dele Tá, vamos vir aqui então Olha as fotinhos Que bonitinha Olha a vovô e vovó Ali tá o menininho e a mãe dele Bonitinhos Nossa, será que eu já vou Tipo, chegar? O que que foi isso? É, apareceu aqui alguma coisa Foi butu Foi butu Viu um butinho É só um butinho Meus amores Não era nada não Vamos entrar aqui no banheiro Ai, que banheiro é esse, gente? Gente, o banheiro Tá com uma energia negativa Vamos sair dele? Então vamos nesse quarto do Larry Que tem aqui Fique longe Eu vou entrar no Duny Sim Ei, Larry Sua mãe disse pra eu vir aqui Me apresentar Acabei de me mudar Pro 402 Ah, oi Entra aí A porta tá aberta Nossa senhora Que quarto é esse? Porque o quarto é da hora, pô Eu gostei Quarto maneiro, olha Tem uns negócios ali Pô, que máscara maneira Olha, eu É prostética O que é prostética? Ai, gente Eu sou burra Vou ter que pesquisar no Google O que é prostética Pera aí, um segundo Ah, ela atua como uma barreira física Entendi Caraca Entendi mais ou menos Mas é isso De boa Eu já tô acostumado com muito pior que isso Fico até feliz que você gostou dela Ah, então você não tem tipo Uma cara aí atrás? O que aconteceu? Ah, caraca Prefiro não falar sobre isso Tudo bem Uma mudança de assunto Me chamo Larry Mora aqui embaixo com a minha mãe Eu me chamo Sal Meus amigos me chamam de Sally Face Acabei de me mudar com meu pai de Nova Jersey Ah, que bonitinho, cara Poxa, não sabia, véi Sally Face? Acho que eu não tinha amigos decentes Pra ser sincero Então quando começaram a me chamar assim Pensei que se eu adotasse o nome Eles não poderiam usar isso contra mim Você é um cara complicado, né, Sal? É bem estranho Gosto disso Vamos nos dar extremamente bem Ha! Isso foi o que sua mãe diz As mães sempre têm razão Ai, gente Eu já tenho um melhor amigo Ah, eu posso falar o que aconteceu, né No 403 Mas antes eu vou perguntar Por que ele vive no porão Mesmo já sabendo Que eu acho que é por conta da mãe dele, né A minha mãe diz sempre Que é para protegermos os edifícios dos ratos Certeza que ali não é assombrado, né O único lugar não é assombrado Deve ser o porão Se bem que a gente viu, né O vuto Mas tenho quase certeza Que este quarto fica de graça Porque fazemos manutenção É, deve ser por causa disso Mas é de boa Eu não ligo Posso ouvir música Quão alto eu quiser Quando ela não tá Boa Sim É como minha própria bate-caverna Vou falar que eu gostei da camiseta Tem um SF Deve ser São Francisco É isso? Valeu SF de Sally Face Essa foi boa Essa foi boa Ah sim, eu tenho minha própria linha de moda Na verdade É uma banda de metal Chamada Sun It's Fall Gosta de metal? Hum, não sei Oh, essa resposta vai mudar Só sente essa música É o primeiro single deles O álbum completo sai há alguns meses Eu tô sentindo Eu tô sentindo a música Ei Caraca, véi Que musicona Ele bateu no cabelo Ai, que cena bonitinha, cara Que bonitinho, mano Que gracinha, véi Muito bom Agora eu vou pesar o clima O que aconteceu no 403? Shhh Fala mais baixo, cara O quê? O que foi? O assassino ainda está no edifício Como você sabe disso? Eu não vi o que aconteceu Você tá drogada Quem dera, cara Foi assustador pra caramba É, o que aconteceu? Eu estava ajudando a senhora Sanderson com a privada entupida Estava terminando quando eu vi ele entrar gritando como um maluco Eu sei o que você fez O arma me contou tudo Sua otária Ela tentou o acalmar Mas antes de conseguir falar duas palavras Ele já estava cortando sua garganta Entrei em choque Estava paralisado de medo, cara Só olhando pela fresta do banheiro Mas enfim Aconteceu tão depressa Ele limpou tudo E depois foi embora Não sei como Mas ele nem me viu Ainda não contei a ninguém Nem mesmo a minha mãe Mas confio em você E você sabe quem que é o assassino? Sim Foi o Charlie Aquele grandão esquisito do 204 Ele estava usando luvas Por isso não deve ter conseguido impressões digitais Então foi o cara do 204 O 204 é aquele cara Aquele cara que eu não gostei, né? Que tinha cara de sujo Eu não devia falar isso pra polícia, não? Já tentei falar com aquele detetive Mas ele não escuta A não ser que eu tenha provas Como se a minha palavra não fosse suficiente Também vou mudar de assunto aqui Qual é a do cara do 103? Esse é o senhor Adson O dono deste lugar Acho que nunca ouvi fora do quarto Fala sempre pela portinha do correio É um cara legal Mas é meio estranho Ah, e se disser Chá, Adson, por favor e obrigado Ele te dá uma xícara do seu famoso chá Eu odeio Mas parece que os adultos adoram Que papinha estranha, hein? Bom, valeu Eu acho que eu vou passar lá no 204, né? Se eu não me engano Porque foi ele que matou E eu quero desvendar crimes, né? Meus amores Ó, eu posso falar com o Larry no porão Eu já falei Olha, tem um quadro aqui Gosto dos seus quadros Ah, valeu, cara São minhas paixões Que bonitinho Aqui tem mais alguma coisa Que eu posso explorar Eu acho que aqui, ó Rádio O que é essa coisa? Isso é um rádio da polícia Consigo ouvir as conversas dele Como você conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia Mas sei Você me deu uma ótima ideia Se eu fizer uma chamada falsa Talvez eu consiga distrair tempo suficiente Para você entrar no 403 Olha a besteira que vai acontecer aqui Talvez a gente consiga encontrar provas Para mostrar aquele detetive Algo que não estivessem procurando Me escolheu bem rápido Para fazer a parte suja, hein? Bem Eu tenho de fazer a chamada aqui de baixo E só estou brincando contigo É claro que eu vou Vai dar besteira, né? Já estou fazendo besteira E o pai falou para não me meter em quem Que eu estou fazendo o quê? Escutando o radinho da polícia Então qual que é o plano? Eu vou denunciar um assalto A um banco com reféns E deve ser o suficiente Para afastar os policiais por um tempo Acho que isso nos dará uns minutos Até eles descobrirem Que não era real Você tem que estar lá em cima Quando fizer isso A gente pode usar o walkie talk Para se comunicar Assim eu aviso Quando os policiais estiverem voltando Parece um bom plano Plano totalmente maluco Agora eu estou Querendo descobrir O que que Esse cara Desse quarto fez E para descobrir isso Eu vou fazer na parte 2 Porque está muito grande Esse vídeo E claro Se bater mil comentários Eu trago a parte 2 Então comentem muito aí Que eu quero trazer a parte 2 agora Eu realmente quero Eu gostei desse jogo Eu acho que é Que eu gostei